Pela manchete, Agenda Gilson Campos, oferecimento Policlínica Granato, saúde e bem-estar ao seu alcance, e Rio Cenário. Pela manchete, Agenda Gilson Campos, oferecimento Policlínica Granato, saúde e bem-estar ao seu alcance. Pela manchete, Agenda Gilson Campos, oferecimento Policlínica Granato, saúde e bem-estar ao seu alcance. Mais um Agenda Gilson Campos pra você, tá? Agora eu falo com os ouvintes. Tudo bom, galera? Bom dia, queridos, amadíssimos ouvintes do Agenda Gilson Campos, que estão com a gente já há tanto tempo, né? E agora nós estamos no Rio Cenário, nessa segunda temporada, depois de três anos dentro da Confeitaria Colombo. Porque esse programa gosta de estar na calçada, gosta de estar perto das pessoas e, sobretudo, gosta de estar dentro da história da cidade do Rio de Janeiro. E agora vamos apresentar os nossos convidados. Presidente, você tá pronto? Quem será, hein, hoje? Quem será que veio aqui pra conversar com a gente? Gente, muito especial nesse sábado. Nosso convidado hoje, eu tenho dois convidados. O nosso, um dos convidados é Dom Eudes, Maria, Renier, Pedro, José, Miguel, Gabriel, Rafael, Gonzaga. Segundo o filho do príncipe Dom Pedro Henrique de Olhais e Bragança, chefe da Casa Imperial e da princesa Maria Elizabeth da Baviera. Ao nascer, Dom Eudes era o terceiro na linha de sucessão ao trono do Brasil. E se a monarquia ainda existisse, eu estaria agora sentada ao lado do rei do Brasil. Bom dia, Dom Eudes. Bom dia, Gilson. Prazer ter você aqui. Não, do irmão do rei, porque o meu irmão mais velho continua firme e forte. Continua firme e forte, né? Poxa, mas ele seria irmão do rei. E nós temos aqui uma rainha, digamos. Uma das mulheres que eu considero mais importantes para o pensamento do Estado do Rio de Janeiro, que é Solange Amaral, minha querida Solange Amaral, que hoje é secretária municipal da Defesa do Consumidor. Tudo bom, querida? Bom dia, Gilson. Vou agora fazer uma confissão. Eu já estava com uma pontinha de inveja de todo mundo que vinha aqui. E hoje eu estou resolvendo esse problema. Já estou mais feliz. Porque resolvi isso. Agora eu já estou no Agenda Gilson Campos. A Solange é uma pessoa brilhante, porque é a mulher da política, mas ela tem uma coisa, sabe, Dom Helde, que ela não perde. Em geral, quem entra na política perde, que é o afeto. A política, ela tira o afeto das pessoas. A pessoa vira... Endurece. 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 Parece que é o papel formal que é mais importante. É, é, exato. E não é. Mas o importante são as pessoas. Exatamente. Dom Helde também dá uma aula para a gente nisso. É. E Dom Helde, Dom Helde, ele... A formação de Dom Helde é da Marinha do Brasil, né? Ele é uma das pessoas... Ele é um especialista na questão da defesa nacional, seja no que diz respeito a fronteiras, a... O que mais, Dom Helde? As fronteiras, ao mar, as plataformas, do pré-sal. Como é que o senhor define esse seu interesse? Em primeiro lugar, Gilson, muito obrigado pelo convite. Estar aqui de novo com você. Estive com você muitos anos atrás. Isso. E eu gostei muito da entrevista naquela época. E, então, estou muito feliz de estar de novo aqui. Sobre o mar, é o seguinte. Eu sou, como você falou, oficial de marinha, eu sou submarinista. E eu fui homem-ran também. E, hoje em dia, o Brasil tem um programa de construção de submarino que vai culminar com a construção do submarino nuclear. Porque muita gente pergunta, e muitos amigos meus dizem, para que um submarino nuclear? O submarino nuclear brasileiro não é um submarino para atacar a gente. Ele é somente para impedir que pessoas nãoquistas invadam áreas nossas. Como todo mundo sabe, o Brasil declarou, como zona exclusiva de exploração econômica, 350 milhas da costa. E não 200, como se falou e como era até pouco tempo atrás. Até pouco tempo era. São 350 milhas. Essas 350 milhas da costa, em diversos pontos, não é que sejam tudo 350 milhas, mas vários pontos chegam a 350 milhas. Significa um novo Brasil. Você mais ou menos aumenta o território nacional em mais do que 50%. Então, você imagina o que é isso. É porque são 8 mil quilômetros de costa, não é, Solange? Imagina. Multiplica isso. Isso é tratado internacional? É, eu já fui apresentado. O Brasil é que pediu e a ONU aceitou. Concedeu. Aceitou. Então, acontece o seguinte. Você agora tem que ocupar essa área. Se nós declaramos que é zona exclusiva nossa de exploração econômica, nós temos que fazer valer aquilo que nós nos propusemos a fazer. Isso significa que nós temos também que defender essa área e evitar que gente que não quis, invada. Nós já descobrimos que a plataforma continental nossa, ela não termina verticalmente. de 200 metros para 2 mil. Ela vai caindo aos poucos. E toda essa região submarina, ela é riquíssima em minerais. Eu não estou falando nem em petróleo e gás. Estou falando em petróleo, gás, ouro, prata, etc, 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 etc. Que são muito facilmente exploráveis. Exigem tecnologias muito avançadas para isso. Os franceses são donos dessas tecnologias americanas, com certeza também, mas os franceses têm muita tecnologia para isso. Então, a marinha do Brasil, e isso o governo brasileiro reconheceu a importância disso, é que nós temos que ocupar e defender. Defender não significa que eu vou botar um submarino para lançar torpedo nas pessoas, mas simplesmente para afastar as pessoas. Eu, na minha época de marinha, várias vezes, com os nossos submarinos, nós espantamos pesqueiros japoneses e de outras nações que vêm aí com redes de fundo. Fora de época, aí arrastam tudo que tem no fundo com filhotes e ovos e o diabo. Então, estragando toda a nossa plataforma. Nós conseguimos espantar muitos. Mas isso com pequenos submarinos convencionais. O senhor, quando é dentro de um submarino, o senhor trabalhava em submarino. Eu passei seis anos dentro de um submarino. E hoje o Brasil está dando conta de cuidar? Claro, a gente sabe que tem dificuldade, mas tem dado conta? Vai dar, porque agora, com a construção dos novos submarinos, vai ter uma flotilha de submarinos muito mais importante. E quando o nuclear for para o mar... Que tempo é esse, Dom Eudes? Para quando? Os convencionais que são construídos, que vão sair quatro agora, vão sair até 2018. Por aí, vão ser quatro submarinos. Mas o primeiro nuclear, ele só vem para o mar no dia 2023. Para você ver, é um equipamento difícil. Não, mas eu vou dar uma noção para vocês. É uma coisa muito sofisticada. Eu vou dar uma noção para vocês. Você faz um automóvel em 27 homens-horas. Você constrói um submarino nuclear em 8 milhões de homens-horas. Pronto. Então, você vê a diferença. Nós temos que preparar 500 engenheiros projetistas só para construir o submarino nuclear. E quem tem essa tecnologia em geral é a França? A França, a Inglaterra, a Alemanha, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Rússia, são quatro países. E a China está fazendo também. Mas nós estamos, e a tecnologia de propulsão nuclear é toda a nossa, do enriquecimento do urânio, a tecnologia é toda a nossa. O que nós temos, o que nós estamos aprendendo com os franceses. E para isso existem mais de 200 oficiais brasileiros, oficiais de marinha, engenheiros navais, na Europa, na França, em diversos pontos, para aprender e trazer para cá. Transferência de tecnologia também. Total, total. Isso é muito importante. Ou seja, é cortar cordão umbilical. Daqui para frente, tudo é nosso. Não vai ter nada feito fora. Tudo com o nosso, com a tecnologia é nossa, a inteligência é nossa. Isso aí, para nós, é muito importante. Nós vimos, lembro da Guerra das Malvinas, o que aconteceu. Bastou um submarino inglês aparecer, que a marinha argentina toda entrou nos portos e acabou. Acabou o Belgrano, não é? Acabou o Belgrano e acabou a guerra. E acabou a guerra ali. Não teve mais para ninguém, por causa de um submarino. Exato. E o submarino impõe medo. Ele impõe respeito, impõe medo. E o nuclear tem a vantagem de ter uma velocidade muito grande debaixo d'água. Então, ele pode se deslocar com muita velocidade ao longo da costa. E esse programa nuclear brasileiro não é um submarino. Nós vamos chegar a ter seis submarinos nucleares. Primeiro em 23 e até 2035 vão ter vários outros. E aí, sim, nós vamos ter uma cobertura de toda a costa brasileira, que é, para nós, muito importante. Agora, que coisa estranha. Eu que não tinha, eu não tinha menor, nunca pensei que a gente tinha que ter um submarino nuclear. Nunca. Agora, eu já estou achando um absurdo a gente já não ter os seis. Então, a ignorância, é que eu fico pasma com a nossa ignorância. Hoje, eu vou falar aqui uma coisa, vou me meter aí nesse tema. Mas a garantia da paz, a garantia da paz é o país estar armado e inibir qualquer ataque. Embora o Brasil, que a gente saiba, na América Latina, a gente não tem problemas de fronteira, não tem disputas de fronteira, como alguns países na América Latina têm. Mas a garantia de que não seremos atacados é a famosa paz armada. A garantia é que nós estamos preparados e que ninguém se meta a besta. Porque não vai haver, a história já mostrou isso, não haverá uma força que vem invadir o Brasil, mas vem insidiosamente uma companhia ou uns pesqueros, como aconteceu na Guerra da Lagosta, os franceses vieram aqui para proteger as lagostas, aí vem um naviozinho. Se tivesse o submarino nuclear, nunca chegariam perto da costa. O que eu fico pensando, no dia em que foi assinado esse acordo internacional, em que o Brasil pede, solicita e ganha uma grande faixa de mar, aumentando a sua fronteira imensamente, infelizmente, esse dia passou despercebido da sociedade brasileira. Que dia foi esse e por quê? O que acontece com o Brasil? A data que foi assinada, eu não sei exatamente, mas já vem do ano passado, pelo menos. Nós fizemos aqui no Rio, na Escola de Guerra Naval, o chamado Segundo Congresso do Instituto dos Mares da Lusofonia. Ou seja, vieram os sete países lusófonos para cá para conversar sobre temas do mar e, de uma certa maneira, de intercâmbio e defesa mútua de todos os países de língua portuguesa. Isso aí é uma fundação que vem do rei Dom Carlos, avô do Duarte, lá de Portugal, e eles criaram o Instituto, e o Instituto já fez duas palestras, a terceira vai ser em São Vicente, em Cabo Verde, perdão, no ano que vem. E isso aí é para estreitar as relações dos países lusófonos, porque todos eles, de uma certa maneira, têm uma fronteira comum que é o mar. E o Brasil é o maior país lusófono do mundo e, com certeza, cada vez mais na posição de grande pai dos países lusos. Então, quando foi assinado isso, ou quando o Brasil pediu isso, para onde a data não sei exatamente. Só sei que agora está aí, é um status quo, é um fato, e nós temos que agir de acordo. Você acha, Solange, você não acha que a sociedade tem que saber disso, tem que se mobilizar, ajudar de alguma maneira? Eu já nem sei mais, eu não vejo isso como plataforma política, de política nenhuma. Claro que não, eu acho que isso é unanimidade nacional, não é? Olha, a gente estava aqui falando sobre, ainda pouco, antes de começar, de entrar no ar, o Brasil conseguiu manter a sua unidade territorial. Na América portuguesa, não se partiu em vários países. A América espanhola se partiu em vários. São nove. No passado, o que é Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, era tudo a América espanhola. Então, tudo isso são questões estratégicas, de segurança nacional, pelo mar, pela terra, pelo ar. Porque as guerras hoje não são mais aquelas guerras só de tiro, não. Você tem as guerras estratégicas, as guerras econômicas, as guerras dos domínios, enfim. Então, acho que tudo isso é muitíssimo importante. E pensar, ele está falando, daqui a pouquinho é 2028. É verdade. Agora, a Solange falou da unidade brasileira, que talvez seja um dos mais impressionantes, importantes legados da monarquia brasileira. Isso. E eu acho, e eu queria só lembrar a vocês que o Dom Eudes é bisneto da Princesa Isabel. Ele é, ele realmente é da linha direta da família real brasileira. E esse legado foi, talvez, foi um dos grandes da sua família, não é, Dom Eudes, para o nosso país? É, sem dúvida. Eu acho que a gente deve muito a Dom João VI. Porque Dom João VI, apesar de ter sido aqui, historicamente aqui no Brasil, não foi muito elogiado. Pois é, esquisito a maneira como ele é tratado em filmes. Dom João VI foi um carioca. Pois é. Um carioca ilustre. Isso, mas é... Mas ele foi gênio. Ele foi gênio porque, quando ele previu a invasão de Napoleão, dois anos antes de Napoleão chegar em Portugal, ele mandou preparar os navios. E os navios tiveram, vários deles tiveram que cortar com serrotes e machados as bordas, para poder entrar as carruagens. Isso foi feito com dois anos de antecedência. E ele já previa que Portugal não teria condição de segurar Napoleão. E não segurando Napoleão, o que aconteceu? O que aconteceria? Portugal viraria uma colônia francesa, alguma coisa assim. O rei ia ser exilado. E, na volta, enquanto isso, essas colônias aqui no Brasil iam ser invadidas por franceses, por holandeses, por alemanhas, etc. E nós nunca teríamos um país como nós temos hoje. Então, ele previu isso tudo, preferiu vir para cá e veio com 54 embarcações de 12 mil pessoas. Veio para o Brasil e, daqui do Brasil, ele conseguiu, começou a consolidar o que é hoje o Brasil que nós pisamos. Ele, naturalmente, ele teve muita gente que disse que ele foi covarde, que fugiu de Napoleão. Mesmo em Portugal, muita gente, não foi covarde, devia ter brigado. Brigado para quê? Da murra em ponta de faca à toa? É, não claro. Essa releitura da história do Brasil é uma coisa que, felizmente, já se faz, ainda timidamente, mas já se faz. Existe troca de cartas entre Dom João e o representante francês. Desde junho, ele sai de Portugal em novembro e chega aqui em janeiro de 1808. Mas ele sai em novembro. E, desde junho, julho, ele ficava cozinhando Napoleão. E cozinhando, cozinhando. E dizem que Napoleão tinha uma frase, né? Quer dizer, eu fui vencido, só duas pessoas no mundo me venceram, o almirante Nelson e o príncipe regente do Brasil. O Napoleão dizia. E é verdade, ele não saiu fugido, ele tinha que sair, e mais, saindo, né, Gil? Você também adora esse tema. A Solange agora entrou numa de dar aula para Dom Eu. Não, que é isso. Não, que é isso. É, agora é próximo. Eu também quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Faço questão de ouvir. Não, eu estou aqui de perna cruzada. Mas olha aqui. Fala, conta, conta, Solange Amaral. A coroa portuguesa durou mais de 100 anos do que a coroa espanhola. Porque veio para cá. Se tivesse ficado lá, não tinha... Aqui sempre foram vice-reinados. E aqui foi o reinado. E o Rio de Janeiro deve muitíssimo a Dom João VI. Nossa, mãe. Mesmo na época dele, eles fizeram forte na Amazônia, inclusive. Então, não é que a gente só tenha ocupado aqui o sul e o sudeste. Nós ocupamos o território. Claro. Agora, Dom Eu, porque várias invasões aconteceram quando ele chega aqui, o Brasil invadido. Ele foi um grande estrategista de conseguir, porque é muito grande, para você conseguir manter isso. Imagina, você tem que ir de caravela para o norte e nordeste para combater invasores. Quando você recebia informação da invasão, só meses depois dela ocorrer. Quando você chegava. Você veja, a própria guerra do Paraguai, o imperador soube da invasão dos Paraguais. Mais de um mês depois do Paraguai, já está dentro de território nacional. Aí que ele criou o Corpo de Voluntários da Pátria, para levar para o sul para combater os Paraguaios. Mas um mês depois é que ele soube. Então, antes, isso aí já foi Dom Pedro II. Imagina Dom João VI, 50 anos antes. Era muito mais atrasado e muito mais difícil o sistema de comunicações. Mas, mesmo assim, os portugueses aqui no Brasil, graças a eles, mantiveram a unidade nacional. Foi um espetáculo o que fizeram. Olha, eu, particularmente, eu fiz a campanha da monarquia, quando houve aquele plebiscito. 93, não é? É, eu fiz. Eu, Cissa Guimarães e Hugo Carvana, na televisão. Campanha mesmo. Quantos votos nós tivemos? 7 milhões? Eu não me lembro exatamente. Eu acho que foi da ordem de 11%. É, uns bons votos. O problema é que eles anteciparam o plebiscito, não é? O plebiscito era para ser 7 de setembro, mas com o negócio do Collor, aí resolveram fazer o impeachment do Collor, e aí anteciparam o plebiscito para abril ou maio, não me lembro. Abril ou maio de 93. É, porque eu gosto dessa coisa parlamentarista. Eu, no Brasil, não gosto do regime presidencialista, porque até mesmo agora, a presidente Dilma, acho que ela se confundiu quando ela disse que, quando a Polícia Federal apura, o mérito é dela. O regime presidencialista gera umas distorções, assim. Então, por isso eu sou monarquista, eu gosto daquela coisa. Porém, Dom Eudes, como é que o senhor vê as monarquias hoje, hein? Sabe, é a monarquia espanhola, estão querendo... A espanhola, ela... A espanhola sofreu bastante com a invasão de Napoleão, porque era uma monarquia absolutista. E aí, quando Napoleão invadiu, ele criou a primeira Constituição espanhola, dando direito ao povo. E quando o rei voltou, ele quis reimplantar a monarquia absolutista e teve uma rejeição muito grande. E essas rejeições foram passando de gerações em gerações. E aí, depois, teve todo aquele fato da Segunda Guerra Mundial e da época da PrEP, Segunda Guerra Mundial, e o Franco assumindo a Espanha, digamos, o trono da Espanha, porque o Franco foi um ditador sentado num trono. E o Franco era de extrema-direita. Então, a conotação da monarquia espanhola, quando o Juan Carlos reassumiu a monarquia, era um pouco afastada da vontade do povo, não tinha unanimidade. E, além disso, o que tem que se lembrar é que a Espanha, ela tem vários países dentro da Espanha. E é complicado. E é bem complicado. Porque a Catalunha quer separação há muito tempo, porque o País Basco quer separação há mais tempo. Porque, enfim, tem vários países dentro da Espanha que não acham que a unidade espanhola seja o ideal. Então, é um pouco complicado. No caso do Japão, o Japão é uma coisa que é mais... a monarquia japonesa é muito mais sólida, porque o imperador é simplesmente uma figura que aparece e que não comanda nada. O imperador está lá, ele é respeitado, admirado, idolatrado, etc., etc., mas ele não se mete na política do Japão. Mas, normalmente, por que eu gosto da monarquia? Porque o rei não se mete, ele não pode, mas ele é um poder. Também não tem presidente. Então, não tem essa coisa, eu mando. Não pode. Está errado. No caso da Espanha, voltando aí, agora o Felipe assumindo, vai depender dele. Porque o Juan Carlos foi um grande rei. Ele foi, ele conseguiu, na época, dominar os militares, que eram extrema-direita, e ele assumiu e criou uma monarquia absolutamente democrática. E aquilo funcionou muito bem até muito pouco tempo atrás, em que, por culpa dele mesmo, começaram a haver uma série de pressões contra, porque ele começou a, digamos, sair do rumo certo, ele pessoalmente. E passou para o filho. Agora, cabe ao filho. O filho foi muito bem educado. Foi muito bem educado. E eu tenho certeza que vai dar certo. Acha, né? Gosta da Letícia? Olha, vamos ver como é que ela vai fazer no trono, né? Não sei dizer. Na futurologia, não é comigo. Letícia era uma jornalista que casou com o príncipe e depois virou rainha. Atualmente, é rainha. Mas ela, em Madrid, numa parte da Espanha, eles não gostam. Eles queriam que fosse uma sangue azul. Porque a monarquia tem que ter sangue azul, Dom Eudes, por favor. Não sabe? Não pode. A mãe de Dom Eudes, fala o nome dela? É Maria Elizabeth da Baviera. Da Baviera. Ele nasceu na França. Aí é outra coisa, concorda, Solana? Ô Gil, se... Você tem que pedir comercial. Só acaba a frase. Não, só isso. A Casa Real Espanhola tem uma característica diferente da inglesa e portuguesa. Onde as mulheres podiam reinar. Tanto que você tem muitas rainhas inglesas e rainhas portuguesas. Mas na Espanha, não. Até que se mude a Constituição, porque parece que eles tiveram... Eles têm duas filhas, a Leonora e a Sofia. Você vê que eu gosto, né? Não, não. Você vê que eu gosto. Tem duas meninas. Solange entrou numa de entender de monarquia. Eu gosto, eu gosto. De rei, de rainha, de Dom João VI. Então, as herdeiras são necessariamente duas meninas. Então, tem que mudar a Constituição, Jesus. Não, e ela fala com... Não, eu não sei. Eu não estou inventando. Eu leio. Eu chamei ela na paz. Eu chamei na boa. Pô Gil, você me chama de novo, hein? E ela chega aqui afrontando. Você me chama de novo, hein? Eu não tenho sangue azul. Eu não tenho sangue azul, mas eu me esforço. Mas olha, pode ser que na Espanha mudem, né? Não se sabe. É, parece que será necessário mexer na Constituição. É, é importante a figura do Felipe hoje, porque ele tem uma missão importantíssima. Príncipe de Astúrias. É, ele tem uma missão importantíssima. Ele está muito bem formado. Eu acho que ele tem tudo para dar certo. Vamos ver se... Que bom. Agora, olha aqui. Gente, comerciais, tá? E a gente volta já, já. Até já. Agenda Gilson Campos. Oferecimento Policlínica Granato. Saúde e bem-estar ao seu alcance. E Rio Cenário.